Boa noite a todos, boa noite a todas, saúdo a mesa através do presidente Adilson Barbosa e com relação a esse Código Tributário, é bom se frisar que o vereador, pessoas que não saem, ele é pago para fiscalizar, ele é pago para desconfiar. E com certeza essa casa não vai fugir do seu papel. Há o amigo Elias, o qual tem boas recordações da cidade de Vitória Santo Antão, quando mesmo na época era funcionário do Banco do Brasil da agência 233X, não é verdade? É, doutor Elias, a nossa dúvida é, com relação à taxação do cartório, hoje em 4%, hoje em 4% com esse Código Tributário, o que o Código Tributário de 2006 fala sobre a taxação do mesmo cartório? Pode ser rápido, é, a questão que a gente falou quase rápido, é, essa questão mostra que ele está em estilo, está em uso, é, no rol de beneficiário dos importes de 2%, o cartório está em uso, e foi um único acidente traído nesse novo Código, sabe? Qual a incidência da infração acumulada entre 2006 e 2013? 44,75%. Se um imóvel com a área de 400 metros quadrados, na Avenida Socorro do Portela, pagou em 2003 o valor de 180 reais, pergunto, esse mesmo imóvel quanto pagará em 2014 com a aprovação do Código Tributário? É, quero estar em uma nova fórmula, muito complexa, para eu me responder ainda. Sim, por favor. É, Brilho Zó, é por favor, por que eu antigo, antes, a questão dos simulações. Quem tem o maior accordo de simular e responder isso é o município. Sim, por favor. Ok? Tá, muito obrigado, eu me sinto satisfeito, E eu agradeço ao protagonista, o vereador Rael, e a todos os pais da casa, e aqui a todos os representantes da sociedade civil, porque com certeza essa casa vai ter a responsabilidade de fazer o melhor para o povo. Muito obrigado a todos.